Cristiano, a sua principal função é o oficial de justiça, né? Mas você também tem uma outra função, que é ser um anjo da guarda dos cachorros aqui do bairro do Cascatinho e do Cônigo, né? É, no nosso tempo vago, a gente tenta dar um pouquinho de conforto e de dignidade para os cachorros de rua, né? É o que a gente procura fazer aqui no bairro, pelo menos. Pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo bem ajeitado, né? Água, comida, uma casinha aqui, praticamente um hotel só aberto aqui para o cachorro. É, a gente tem um grupo que se reveza aqui nos cuidados com os cachorros, com água, comida, o cobertor, medicação, vacinação, castração e adoção dos animais, né? A gente percebe o cachorro, o cachorro ficou, né? No ambiente, a gente identifica ele, colher a identificação, o nome que a gente dá, o Facebook do grupo, e depois a gente mantém o cachorro, cuida e a gente procura adoção para ele. Houve uma confusão lá no início, que a gente estava acumulando cachorros na praça, mas pelo contrário, a gente protegia os cachorros e as pessoas dos cachorros. E a gente conseguiu adoção para sete animais, a gente não tem cachorro fixo mais aqui hoje. A gente mantém uma casinha, na eventualidade aparecer um cachorro e a gente monitora isso, mas a ideia é que não haja nenhum, né? Então, na figura do Cristiano, o Cônigo é mais um bairro que mostra o seu amor e carinho pelos animais de rua e como eles devem ser bem tratados. E não é só o Cônigo, como a gente vai continuar na nossa reportagem mostrando outros lugares aqui de Nova Friburgo que também tem esse belo exemplo de como se cuidar de um animal. Agora a gente está aqui em golaria, gente, para mostrar mais um excelente exemplo de como se trata bem um animal. Estamos na casa da Nina, casinha da Nina, por favor, respeite. A Nina não está aqui, deu uma saidinha, mas a gente vai conversar com a dona Jussara, que foi quem idealizou todo esse carinho aqui com a Nina. Ela fez uma casinha aqui bonitinha, né, Jussara? Tudo para deixar a Nina como ela merece, tudo confortável. Ela merece, né? Tudo bichinho de rua. Isso aqui, a gente, todo mundo aqui ajuda, entendeu? Os vizinhos. A gente conseguiu ganhar casinha para ela. E a Nina chegou há quanto tempo? A Nina já estava aqui, ela foi abandonada aqui na rua, aí quando eu cheguei para botar o bar, ela estava aqui. Aí eu comecei a cuidar dela, peguei amor, paixão, e é minha, é nossa aqui da rua. Ela é de rua, não tem dono, mas tem, né? Tem, tem sim, tem dono. Como a senhora começou a alimentar os vizinhos? Há cinco anos atrás. Há cinco anos atrás. A senhora quer respirar um pouco e a senhora já está se emocionando, né? Dona Zoraide. Há cinco anos, então, a senhora... Eu tenho um restaurante. Eu tenho um restaurante. E dou comida todos os dias, hein? Eles vêm de manhã, eu repito para eles, três horas vocês voltam, eu dou. Sempre tem as barcelinhas deles aqui, eu boto aqui. Aí muitas vezes as pessoas passam na rua, de carro, de a pé mesmo, falam, gente, como é que a senhora pode fazer isso? Todo dia eu faço isso, eu falo, todo dia eu faço isso. Maurício, eu queria que você falasse como é que o Bill chegou aqui. Não, ele chegou aqui, irmão, através que ele era, ele, o dono dele mora atrás da oficina. Ele é um cachorro que ele foi acostumado a ser tratado solto, livre, tranquilo, entendeu? A gente dá o maior carinho a ele, a gente dá uma comida a ele aí todo dia, cuida dele bem, entendeu? Então o cachorro se sente feliz aqui na porta da oficina, porque a gente sempre dá carinho a ele, entendeu? Dá banho, cuida do animal, a gente não maltrata. Eu gosto muito de animal e, entendeu? Então a tendência nossa é sempre deixar ele bem-humorado aí na frente da oficina. Além do frajola aqui, a gente percebe na entrada da loja que você costuma colocar comida, costuma colocar água para cachorros e gatos também. É, exatamente. Esse trabalho eu já tenho desde que a gente começou na nossa loja, na rua do Caxias, né? E eu trouxe esse modelo para cá, porque a gente vê realmente vários cachorros andando na rua, não só abandonados, mas como os donos que passeiam com seus cães, né? E não traz aquela água, então a água está ali sempre fresquinha, é a ração super prêmio, de boa qualidade. Então até o dono, o cachorro que não é abandonado, se for comer a ração, não tem problema, a ração de boa qualidade. Mas o nosso foco é o cachorro realmente que está passando pela rua e às vezes a gente vai chegar perto e ele é meio redio. Então pelo menos o alimento e a água ele tem ali. Maria Tereza tem despontado aí como o bairro de Nova Friburgo pioneiro em muitas coisas, né? Tanto a biblioteca comunitária, a horta comunitária. E agora também tem a história da da rua, que é a população de Maria Tereza fazendo bem para os cachorros, para os animais aqui de Maria Tereza. Eu queria que você contasse a história da da rua, né? Para o pessoal aí que está assistindo, essa cadelinha mansinha e que adora receber carinho da gente. É, na verdade ela não era daqui do bairro, né? Um amigo daqui de Simos, é Henrique, passando na rua ali embaixo, indo em direção ao conselheiro, aí ele achou a cachorra atropelada e ele sem carro e tal, precisando de uma ajuda. Aí ele veio subindo o morro pensando em alguém que pudesse ajudar. Aí parou aqui comigo aqui conversando, aí eu falei, não, posso ajudar, vamos levá-la para um veterinário e tal. Aí entramos em contato aqui embaixo com a Vera, que é uma outra pessoa que ajuda muito nessa questão de animais e tal, ela é muito parceira, né? Aí ela falou, não, deixa eu dar uma ligada para o doutor Vitor, lá em Olaria, e eu vou ver se ele pode ajudar. Quando eu fui retornar com ela para a rua, que foi onde a gente encontrou, a gente já estava 100%, né? Ela não foi mais embora, ela resolveu adotar a gente aqui e ficar fazendo parte do nosso bairro também, né? Adotou Maria Tereza? Adotou Maria Tereza, ela acha até que eu sou dono dela, né? E tem uma curiosidade, né? Ela não quer ser adotada por ninguém, ela quer só... Ela gosta da rua, ela visita a casa de um monte de gente, mas ela gosta depois de ficar na rua, ela gosta de ser livre, né? Por isso que é da rua, né? Por isso que é. É, na verdade também não tem nome. Não tem nome. Cada um chama de um jeito. É mel, neguinha, da rua, cada um chama ela de uma forma, e ela tem de todos os nomes. A nossa ideia é levar esse conceito, principalmente aquela molecada que está ali, né? Para que a gente no futuro não tenha cachorros abandonados e que a gente possa cuidar e, porra, viver em uma condição melhor, viver em paz, né? Com os animais, inclusive. A vantagem é a gente para amar pela cidade toda, né? Para poder ajudar os bichinhos carentes. É com muito amor. Às vezes, realmente, a pessoa não quer trazer o cão para ele de casa, porque não tem um espaço, mas quer cuidar daquele animal. E a própria comunidade pode fazer isso. Ela pode... Todos podem ter um cachorro, né? Na comunidade, cuidar bem dele, ter a casinha, cada um dar um pouquinho de ração. Então, todo mundo ganha, né? E o animal sendo bem tratado, com certeza ele vai retribuir esse amor. A senhora já está até se emocionando, né? Já está até se emocionando. Mas é isso que a gente quer mostrar mesmo. As pessoas boas, que dão esses bons exemplos de cuidar dos animais que estão, de certa forma, descuidados. Parabéns, mais uma vez, e para vocês. Obrigado. E para você também, Mel. Mel, neguinha... Feliz. Da rua.